ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né, que tá envolvido com isso, síndrome do intestino irritável, que nada mais é um intestino que cursa com diarreia e ora com constipação, a deficiência ou a falta da vitamina B12. Então, normalmente, quem tem B12 baixa tem problemas de absorção porque ela precisa do fator intrínseco lá no intestino pra ser absorvida e nem sempre tá relacionado à falta de carne ou de verduras na alimentação, tá? Muitas vezes pode ser que você toma um meprazol, pantoprazol, qualquer ol da vida por causa do estômago e aí o seu intestino tá ferrado e aí você não absorve vitamina B12, você vive inchada, com dor nas pernas, com cansaço nas pernas e é falta de B12. O que mais? Hormônios prejudicados e desregulados porque eles não são produzidos e isso daí pode vir a depressão, por exemplo, né? A queda de cabelo, a falta de memória, as unhas fracas, o déficit de nutrientes, problemas na tireoide e também infecções de recorrência, candidias, infecção de urina e por aí vai. Tá lá absorção no intestino, né? Desses nutrientes que a gente toma. Então o que adianta eu tomar chá, tomar fórmula, tomar vitaminas se eu não durmo direito, eu não absorvo? Então não adianta eu tomar os citoterápicos e os nutrientes se eu comer errado, porque se eu como errado, lembra da aula de ontem, eu ralo meu intestino por dentro, ele fica todo machucado e aí entram esses poluentes. Se eu alimento as bactérias do mal, as bactérias patogênicas, que são os soldadinhos ruins, eu posso tomar a vitamina que for, que a hora que ela chega lá no intestino, ela vai embora com as fezes. Então não adianta, tá? Então a gente precisa ter toda uma orquestra e juntar todos os conhecimentos. Por quê? Nem sempre uma coisa tá sozinha. Porque se eu como mal durante uma semana, pode ser que o meu prejuízo vai vir daqui três semanas. Não quer dizer que eu comi mal ontem, como eu lembrei vocês que domingo eu comi feijoada e tomei sorvete, não quer dizer que eu ia passar só mal ontem, eu ainda estou estufada, eu ainda estou me sentindo meio mal por causa lá do contraste da quinta-feira, da ressonância, entendem? Então a gente tem que parar pra analisar e usar os sinais e sintomas, ah, eu tô assim, 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 assim. O que eu vou fazer então pra melhorar minha alimentação, pra eu me conscientizar de que eu não posso ficar dando as minhas escapadinhas? Porque se eu fico pensando no meu prazer momentâneo, de que eu vou comer aquele doce, de que eu vou comer aquela farinha, de que eu vou comer alguma coisa que eu gosto, que me dá prazer agora, quer dizer que eu não tô muito ligada com o meu propósito de melhorar meu cabelo, com o meu propósito de melhorar minha unha, ou a minha deficiência de B12, ou a minha ansiedade, a minha depressão. Então quando a gente é imediatista, a gente fica vivenciando o futuro e quer as coisas pra ontem, a gente corre o risco o quê? De escapar da dieta todos os dias. Então esse desânimo, a tristeza, o cansaço, é um gatilho, né? Pensa no revólver aí, que faz com que a gente fure muito o nosso protocolo, o nosso próprio cardápio. O que que acontece? Se eu tenho um cardápio mais fechado, mais saudável, que eu tenho que botar a mão na massa, e tem que depender de mim, e pra cozinha, tem que depender de mim pra fazer as compras, tem que depender de mim pra estar ali pronto, aí vem o marido, vem a amiga, a prima e fala, ai, vamos pedir uma pizza, ai, vamos assistir a live, a gente toma um vinho, ah, vamos, tô indo, tô junto com você. Aí a gente já esquece, porque é um gatilho da safadeza, do mimimi, da falta de comprometimento, da gente pensar, não, peraí, eu posso ver um show, eu posso ir na casa da amiga, né? Se de repente você tá podendo ir na sua cidade, eu posso ir na casa da minha irmã, né? Mas eu tenho que, então, levar a minha castanhinha, eu vou levar um carpaccio, vou fazer alguma comida que eu posso, vou levar sei lá o quê, fazer um franguinho, mas eu tenho que ter esse comprometimento com o meu processo, né? Então, eu tenho um passo a passo, se eu tô querendo correr a maratona, não adianta eu correr dois quilômetros por dia, eu tenho que fazer um treino mais intenso, eu tenho que ter um personal, eu tenho que ter uma planilha. E aí, como que eu vou chegar lá no dia da maratona e falar, eu merecia ter pego dentro dos 100 primeiros, né? Mas e aí, você fez pra isso? Você merece ter o cabelo bom? Você merece ter a unha boa se a gente fica furando?